teve um espaço danado o Diego para bater em gol e a bela defesa do Cássio agora a resposta do Corinthians Pedrinho é quem arrisca de fora Diego Alves sem rebote né, encaixou ali o Diego Alves mais uma vez é a finalização do Pedrinho tem mais Corinthians Rodrigo Caio deu um chutão, na verdade mais Flamengo né e aí o Manuel deu uma vacilada o Cássio saiu, deu uma furada no primeiro lance e aí voltou para recuperar a jogada um chutão que virou um lançamento no primeiro lance falhou no segundo a recuperação do Cássio ali para pressionar o cobrança de falta do Flamengo Diego coloca essa bola na área e o Gabigol, Léo Duarte cabeceou para fora bom volume de jogo aí do Flamengo no primeiro tempo Sordoça, cobrou escanteio Pedro Pedrinho cabeçou livre o Diego Wagner Love recebe de Fagner invadiu a área e acabou se enrolando derrubado ali com o Berril recebeu o cartão amarelo o Berril o pênalti a favor do Corinthians veja ali que por baixo dá aquele totózinho né de leve mas o suficiente para tirar a passada do Berril e aí a cobrança do Clayson que bateu em três Corinthians 1 a 0 toda a comemoração aí do Clayson mais uma vez Diego Alves arriscou o lado direito ele bateu no canto esquerdo o Corinthians saiu na frente René cobrando escanteio cabeça da partida Berril acaba deixando ali o braço no rosto do Sordoça tinha recebido o primeiro cartão amarelo quando cometeu o pênalti recebeu o segundo amarelo e o Berril foi expulso foi o que aconteceu veja aí o braço esquerdo